Nath, antes de continuarmos, cadê o Al? Preciso presentear vocês aí, hein? Ah, ó, esse presente aqui, meu, que lindo! Ah, que lindo! Obrigado, velho! Os patrocinadores aqui do Cast? Que lindo! Minosa Praia, velho! Minosa Praia! E quem faz essa beleza aqui? É a T.W. Targinho, putz! Eles fazem tábua de carne, faca, personalizada... Oh, que lindo! Obrigado, pessoal da Finals da Praia! Obrigado, pessoal da T.W. Targinho, obrigado a vocês! Deus abençoe, que coisa linda! É chique, hein? Vou chamar! Eu tenho que chamar pra gente assistir vocês cantar! Porque eu vou falar, ó, naquela câmera ali que eu falo... É falta de educação! Que eles cantam! Meu Deus do céu, é lindo demais! É bonito demais de ver! Não é rasgação de seda, não! É que o trem é bonito mesmo! Sabe? A gente fica assistindo, a gente fala... Nossa, olha essa primeira, olha essa segunda! É show! É show, é show! E um dia a gente quer estar com vocês também, gravando uns vídeos! É, 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 é isso aí! É assim! É isso aí! E falando em música... Vamos dar uma alegrada aqui? Deixa eu pegar aqui um... É, bom... É, bom... É, eu vou guardar isso aqui, né? Mas, é... Eu queria que vocês cantassem o casebro de palha! Vamos embora! É o casebro de palha! Vamos embora! Foi essa música que vocês falaram aqui, gravaram a primeira vez? Foi? Foi! Foi essa aí que deu esse conhecimento pros meus pais, que minha mãe tava cozinhando, né mãe? E meu pai sentava de botijão de gás! E eu de avental cozinhando, e eles sentados assim, do lado, sem camisa, o amigo da gente gravou... É, o Tony Kleber, né? Uma dupla também! No Facebook não tinha nada! É... Nada, nós não sabíamos nada! Foi o Kleber, da dupla Tony Kleber, que gravou... É, tava numa resenha em casa... É... Ele falava, canta um pedacinho, canta um pedacinho! Aí eu cantei um pedacinho, ele falava, mais um pedacinho, mais um pedacinho! E eu com o arroz ali secando, e eu olhava o arroz e vinha e cantava e olhava... Sensacionais também eles! Canta demais, né? Canta! Canta! Canta sim! Vai lá! Casebre de palha, terreiro de chão, dançava pai João com Mariazinha, e a Benta dançava com o Gabriel. Porque Isabel, princesa rainha, havia lançado a mão na caneta, Como isso, mãe preta ficou sendo minha, eu que sem dinheiro ganhei tanto escravo, sem E ter um centavo pra comprar alguém, fiz da minha casa, sem sala de amigos, que sofrem comigo e celebram também... Casebre de palha, terreiro de chão, onde foi baixão com Mariazinha, onde está em Aventa com o Gabriel. Porque Isabel, princesa rainha, também foi embora com sua caneta, a que fez mãe preta o dia ser minha... Saudosa mãe preta, que ia senzala, chorando e sem fala, ajoelhar ao chão, seu lenço molhado de lágrimas quentes, limpava a corrente que prendeu pai João... Se um dia pai João tivesse deixado seu grito gravado no certo museu, Muitos pensariam que fosse mortal, mas quanta moral tinha o grito seu, que até perdoava o chicote malvado e o pão renegado que ele comeu... Saudoso pai João deixou em nossa mente, além da corrente, uma interrogação... Olhos marejando e garganta sem fala, e uma cezala em cada coração... Olhos marejando e garganta sem fala, e uma cezala em cada coração... Olhos marejando e garganta sem fala, e uma cezala em cada coração... Olhos marejando e garganta sem fala, e uma cezala em cada coração... Rapaz, essa é dolorível... Mas o Edvan está muito bem apresentado... Gratidão, gratidão... Legal...